Olá a todos! No vídeo de hoje vamos falar sobre uma mensagem muito importante, que vem diretamente de Deus. É uma mensagem que pode mudar a sua vida e que pode ajudá-lo a encontrar a paz e a felicidade que tanto deseja. Então, fique atento e vamos descobrir juntos qual é essa mensagem. Deus é amor e a sua mensagem é simples e poderosa. Ele nos ama e quer que vivamos uma vida feliz e plena. Mas como podemos fazer isso? A resposta é amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Quando amamos a Deus, seguimos os seus mandamentos e vivemos de acordo com a sua vontade. Quando amamos o próximo, ajudamos as pessoas ao nosso redor, somos gentis, pacientes e tolerantes. E quando amamos a nós mesmos, cuidamos do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. A mensagem de Deus é que o amor é a chave para a felicidade e para a vida plena. Quando amamos a Deus e ao próximo como a nós mesmos, estamos seguindo o caminho que Deus traçou para nós. E este caminho é o caminho da paz, da alegria e da felicidade. Então, se você quer encontrar a paz, a alegria e a felicidade que tanto deseja, comece a amar. Ame a Deus, ame ao próximo e ame a si mesmo. E lembre-se sempre da mensagem de Deus, o amor é a chave para uma vida plena e feliz. Obrigado por assistir a este vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!